Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galerinha, arrebenta o botão de gostei agora no vídeo Porque meu, nesse vídeo eu vou estar selecionando 3 pessoas que deixarem o like agora no vídeo Se inscreverem no canal e mandarem pra 3 amigos pra participarem do casamento e pra receberem um salve aqui no próximo vídeo galera Então se você quer meu, deixe seu nome aí embaixo, manda pra 3 amigos que também se inscreverem aqui no canal E deixa o like, pode ser galerinha? Então meu, comenta muito aí embaixo, manda pros amigos e se inscreve no canal porque isso vai ser muito importante, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que o vídeo tá muito legal mesmo galerinha Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Tô meio complicado de chegar em casa, esses ataques do Kawaki me machucaram muito Até eu preciso chegar em casa Eu preciso contar essas coisas pro tio Sasuke Ai, tá complicado de andar Tio Sasuke Tio Sasuke Boruto, Boruto, vem cá O que aconteceu? O que aconteceu? O Kawaki me encontrou no meio do caminho E a gente teve uma pequena luta e eu não tô bem de saúde ainda É o Kawaki, tá, peraí Por quê? Ah, não, nada, não Aí, fica bem Eu acho que melhorou um pouco, mas ainda dói Eu acho que ainda vai demorar mais alguns dias pra mim tá 100% pra mim lutar de novo Mas... Bem, ok Peraí, por que você tá com a armadura do Suzano? Nada não, nada não, nada não, nada não Ah, você tá estranho hoje, o Sasuke, o que aconteceu? Me diz uma coisa, ele atacou recentemente, agora mesmo? É, foi agora há pouco, por quê? Hum, entendi, 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 tá Ok, nada não, nada não Por que você tá estranho assim? Fala Ah... Não sei Só quando acontece uma coisa, um desastre muito grande Ai, meu Deus do céu, você tá começando a me preocupar, Tio Sasuke Porque eu sou o Hokage, não posso deixar as coisas acontecerem na minha vila É, mas eu tô com um pressentimento muito grande, sabe? Alguma coisa grande pode acontecer Será que é o quê? Será que é aquele inimigo do Klanutsug lá? Que a gente soltou no mundo? Será que é o quê? Hum, não sei, mas é um perigo que eu, tipo assim, faz muito tempo que eu não sinto, entendeu? Ai, meu Deus do céu, você tá me preocupando Tá, então por isso tá com essa armadura? Sim, parece que tem alguma coisa gigante chegando Uma coisa, tipo assim, que esperou tanto, tanto tempo escondida pra dar um ataque só, entendeu? Ai, meu Deus do céu, você tá começando a me preocupar mesmo Ai, tá, mas as pessoas parecem que estão bem, parece que não aconteceu nada por enquanto É, então, eu também, é só essa neve ainda que não retiraram, né? É, né, mas acho que é melhor prever do que remediar, né, Jusaski? Bom, nessa luta contra o Kawaki, Jusaski, eu descobri uma coisa Ele realmente é a junção sua e do meu pai É sério isso? Ele admitiu na minha frente, Jusaski, tem noção disso? Ele admitiu pra mim que ele realmente é Ele ficou indignado, como que eu descobri isso? Ai, meu Deus, então era isso? Ah, e ele ficou bravo com você, alguma coisa? Ele ficou muito bravo, muito mesmo Peraí, essas marcas são de machucado, ele que fez isso? Sim, ele me feriu, ele tá muito poderoso, Jusaski Ele tá bravo, ele falou alguma coisa? Bom, não, ele ficou só bravo que eu falei pra ele Tipo, que eu contei isso que eu descobri, sabe? Ele não sabe como eu descobri isso Eu falei pra ele que ele é da família secundária do clã Tutsu Que ele ficou bravo também E eu também falei um nome Que, meu Deus, ele ficou muito bravo O que você falou? Eu falei o nome do Mimoshiki Mimoshiki? É aquele cara que a gente enfrentou muito tempo atrás Quando eu era uma criança ainda Nossa Você lembra que meu pai fez um rasenha na minha mão? Sim, eu comentei com você ontem, lembra? Então, será que realmente é esse cara que manda no Kawaki? Talvez seja isso mesmo Meu Então O que? Ai, tá É que veio de novo aquela sensação Meu Deus, você acha que essa sensação tá me preocupando, sério? É cada vez mais Eu sinto, eu sinto alguma coisa gigante vindo Mas é hoje? Agora? Sei lá? Não sei, é alguma coisa gigante, sabe? Ai, isso tá me preocupando Eu vou ter que, acho que falar com as defesas da vila, eu acho Defesa da vila? Uhum Tá Se acontecer alguma coisa gigante Você leva todo mundo pro abrir do tia, tá bom? Tá, e eu vou te chamar urgentemente, entendeu? Tá, mas antes de você ir, eu só queria te perguntar uma coisa O que? Digamos assim Qual é a sua maior fraqueza? Minha maior fraqueza? Seria se você conseguisse me dar um ataque direto Ou atacar, né, alguém que é muito ente querido meu E o do meu pai? Mesma coisa Vocês tem muita reserva de chakra Isso, eu também Porque eu tô meio que bolando alguma estratégia pra derrotar o Kawaki, sabe? Se ele tem os dois chakras, será que ele tem a mesma fraqueza que vocês? Hum, verdade Isso que tá me preocupando Porque se ele conseguir fazer alguma coisa, sei lá Ele conseguir, sei lá, qualquer habilidade mais forte sua Ou do meu pai, ele vai ficar um inimigo muito difícil de ser derrotado Já que ele sugou o poder daquele monstrengo Isso é verdade, ele também é um monstro Isso no final de tudo Aquele tal de Mimoshiki estiver usando o Kawaki pra conseguir todo o poder dele de uma vez só Meu Deus A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tio Sasuke Porque imagina o poder do Mimoshiki que já é muito poderoso Com o poder do Kawaki Meu Deus Ele consegue dominar o mundo inteiro Consegue, literalmente Então é por isso Então tá, tio Sasuke Eu vou continuar minhas pesquisas sobre isso Ah! O que? Nada É, de novo a sensação Cuidado Eu tenho que ir logo, eu tenho que ir logo, eu tenho que ir logo Tá Aviso o Saru também Eu vou avisar, eu vou avisar Meu Deus, tio Sasuke Droga, 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 droga O que tá acontecendo com ele? Alguma coisa tá mexendo com ele Mas tá, eu preciso então avisar o Saru também sobre isso Porque eu, se eu não me engano, o Kawaki tá atacando o Saru também Eu tenho que avisar ele sobre isso Tá, tudo bem Ai, eu preciso avisar o Saru sobre essas coisas também O Kawaki vive atrás dele Então é esse Engraçado pensar que esses dois há muito tempo atrás viveram atrás de mim, do meu pai e tudo mais Eles estão vivos Aquele Rasenga gigante não derrotou eles Ai, 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 ai Mas, pera Como que tem essa foto? O tio Sasuke tirou essa foto que eu tava lutando Ah, 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 ah Quem Essa, essa varinha Esse bastão Essa, essa roupa Sabe, você acha Quem eu sou Você parece O Hagoromo, mas você não é ele Não sou o Hagoromo Você é Você é Você é Hamura Hamura Eu estava esperando muito Essa hora para chegar Mas, por que eu? Porque você finalmente desvendou Você finalmente Pessoa que é escolhida Escolhida pra quê? Pessoa que veio em geração em geração e formou você Você foi escolhido Já que você conseguiu desvendar Todos os segredos da família Da sua família do Totsuki Então eu estou entendendo Você só veio agora porque eu consegui desvendar os mistérios? Isso mesmo Por que só agora, Hamura? Eu sempre precisei de você aqui E você nunca veio me ajudar Pois, você precisava saber dessas coisas Eu não precisava ter passado por tudo isso sozinho, Hamura Você sabe das coisas que eu passei? Senão você não seria o que é hoje Você seria aquela criança mimada De quando você era Eu sei como você era Você sempre me observou? Sim Mas o que que te traz aqui agora? Bom, eu tenho que te falar uma coisa O que? As pessoas que você está lutando Elas queriam Seguir os ideais que eu tinha Se eu não me engano Seus ideais Sempre Foi normal os seus ideais Eu nunca quis destruir a Terra E por que elas querem destruir a Terra? Muito bem Essas pessoas se enganaram com o tempo Acharam que porque eu morava na Lua Quer dizer que eu odiava a Terra Mas na verdade Eu só estava defendendo Cuidando da Kaguya É, você sempre ficou lá cuidando da Kaguya Que depois de muito tempo ela despertou novamente E o meu pai e o tio Sasuke conseguiram ser lá novamente Porque eles são as reencarnações Do filho do seu irmão Isso Então já que o meu pai E o tio Sasuke Eles são as reencarnações Dos filhos Do seu irmão Eu sou a reencarnação Pera, você não teve filho, Ramura Então Mas mesmo assim Você é a reencarnação Minha Tá falando que eu sou a sua reencarnação? Sim Então o meu Dever Digamos assim É meio que proteger a Lua também E a Kaguya? Sim 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 Mas Com essa força Eu não vou conseguir, Ramura Eu não vou conseguir O Kawaki tá muito mais forte do que eu Aqui ele me mostra Eu confio em você Eu confio em você Não, Ramura Você não sabe o poder que ele tem Esse cara Eu não vou conseguir Eu sei Por que acha que eu escolhi você? Agora obedeça Tá bom Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mas Você Chegou todo esse caminho Todo esse percurso Pra finalmente dizer adeus? Não Você consegue Poruto Você Aquele teu Tio Sasuke Todos vocês conseguem Tá Então Já que Meu pai E meu tio Sasuke Conseguiram Eu tenho que conseguir também Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir derrotar aquele cara Eu vou derrotar todos aqueles caras Do Clão Totsuki Calma Calma O que? Agora eu vou fazer uma coisa O que? Isso aqui não é um Rasenga Tá? Isso é o que? Ooooooooh Por que você fez isso? O que é isso? Sinta esse calor Sinta O que tem esse calor? Tá queimando Esses são os meus poderes Que estão colocando em seu corpo agora Ramura Ramura Por que você fez isso? Isso não é para te queimar Isso aí é para te deixar com os poderes Agora sim Tá Em você Tá Eu tô meio que sentindo Você Você colocou isso em mim Mas por que em mim? Sabe? Você logo vai descobrir as coisas novas Que vão vir em você Mas É complicado lutar contra esse povo sozinho Ramura Sabe? Não tem ninguém com o mesmo poder que eu E esses caras tem que Agora Você Agora você vai para a lua Você vai ter que falar com o Toneli, ok? Para a lua? E fala que você falou comigo Mas ele não vai acreditar Eu Faz o seguinte Mostra esse chakra pra ele Tá Tudo bem Se eu treinar bastante Eu consigo Meio que dois nossos poderes? Sim Isso mesmo Tá Você vai conseguir o maior poder que você nunca viu Tá Tudo bem então Agora ouve a minha palavra e minha existência Adeus, Boruto Deus O Ramura falou comigo Então eu sempre Precisei desvendar tudo isso da família dele Pra ele vir falar comigo E confiar em mim os poderes dele Tá Mas eu só não tô Sei lá Não mudou nada em mim Será que vai acontecer alguma coisa com o meu corpo? Eu não sei Mas tá Se ele confiar em mim Eu tenho que ir pra aquela lua mesmo Falar com o Toneli Porque ele vai saber tudo A respeito do Ramura E eu vou meio que falar com ele Ver se ele Não quer lutar comigo ao lado Ai Ai É muita coisa Muita coisa Muita coisa mesmo Mas agora eu tô preocupado com o tio Sasuke O que será que aconteceu com ele? E eu preciso conversar com ele sobre isso também Então tá Cadê?